Sua porca, vá para a sua terra, sua porca. Eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você quer brasileira, vá para a sua terra. Estão a invadir o Portugal, esta é raça. Eu sou europeu. A crueldade de olhar para pessoas semelhantes a ti, que estão aqui a fazer o mesmo que tu estás a fazer nos outros países, porque é isso que nós somos em França, no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Somos imigrantes à procura de uma vida melhor para nós, exatamente como eles são aqui. Exatamente como nós fizemos como portugueses no século XX. Imigramos para o Brasil à procura de uma vida melhor para nós e para as nossas famílias. E agora temos a desplacência de fazer menos dos brasileiros, porque vêm para aqui fazer o que nós vamos fazer para a Europa do Centro. Nós somos um povo de trabalho. Nós somos um povo de imigrantes. Um povo que foi para a Europa limpar a merda de franceses. Um povo que foi para a França viver em bairros de lata. Em bairros de lata. Falar contra os imigrantes? Um povo de imigrantes? Quem é que vocês pensam que são na história para falar grosso a um imigrante da América Latina? Quando vocês sabem o que é um povo que é imigrante noutros países. Eu já fui imigrante. Não atures xenofobia. Porque já vi à minha frente. Comigo e com muita gente. A mão que tu estás a usar para bater nos outros é a mão que vai dar na tua cara, meu irmão.